Eduarda É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão me espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Eduarda 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 Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Eu te conheço bem Eu te conheço bem E aí Eu te conheço bem Eu te conheço bem